E tem uma informação sobre o projeto de ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, que recebeu a licença prévia ambiental. Essa é a primeira de algumas etapas obrigatórias antes de se iniciar a obra. Essa ampliação deve beneficiar a economia da região com mais rotas internacionais, mais passageiros por voo e também capacidade de carga. Segundo o destino turístico de estrangeiros no Brasil, mas o número de pessoas a bordo de cada avião que chega a Foz do Iguaçu ainda é limitado. Para pousos e decolagens de aviões maiores, é preciso espaço. A pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu deverá ganhar 600 metros, chegando aos 2.800. O projeto é uma adaptação do plano diretor do terminal, que previa a pista dupla de 3 quilômetros. A Secretaria de Turismo de Foz, que apoia a iniciativa, diz que o aproveitamento vai ser parecido, com o uso de tecnologia. Em cima dessa pista será aplicada uma camada especial de revestimento chamada SMA. Essa camada vai dar um ganho de performance de aproximadamente 20%. Ou seja, a nossa pista terá um tamanho nominal de 2.800 metros de extensão, mas vai ter uma pista real de mais de 3.300 metros de comprimento. O Instituto Ambiental do Paraná concedeu a licença prévia ambiental para o projeto, que aguarda agora a licença de instalação. Segundo o secretário Gilmar Piola, a previsão é que a ampliação comece em janeiro de 2020 e dure aproximadamente um ano. A obra está calculada em 70 milhões de reais. 55 milhões deverão ser investidos por Itaipub Nacional e os outros 15 milhões pela Infraero, que administra o aeroporto. A expectativa é que o convênio seja assinado no mês que vem. A notícia foi bem recebida entre passageiros como esse francês, que faz mestrado em administração no Rio. A palavra certa seria desenvolvimento, seria crescimento a nível local, a nível territorial também, e aproveitar que vocês estão perto da Argentina, perto do Paraguai, então isso afeta a dinâmica econômica da região. Para o Petre, Sérvio, que visitou Foz pela segunda vez, a ampliação da pista do aeroporto vai ajudar a desenvolver o turismo. A Associação Comercial e Industrial de Foz prevê que a obra vai atrair empreendimentos turísticos, como as novas rotas internacionais, e aumentar o transporte de cargas. Os grandes aviões de cargas poderão pousar, como grandes aviões de passageiros também, e isso faz com que gire a roda do investimento, atraindo, assim, grandes restaurantes, grandes redes corporativas de hotéis, como também possíveis indústrias da linha de tecnologia e inovação, que é a grande lei de Foz do Iguaçu. Quem utiliza o aeroporto promete ficar de olho para que o projeto de melhoria saia do papel. Torço para começar e acabar louco. Seguir o cronograma. O secretário de Turismo, Gilmar Piola, completou ainda que, para licitar, é preciso da assinatura do convênio entre a Itaipu e a Infraero, que está prevista para o dia 15 de outubro. A partir daí, já pode ser feita a licitação da obra. Ele diz também que, para as obras começarem, é preciso da licença de instalação.